O São Paulino hoje mais um jogo, mais de 40 mil torcedores, né? Como é que você explica essa sinergia da torcida com o time? Como que isso é importante pra você também? E claro, falar um pouquinho do sorteio de amanhã da Copa Libertadores, a sua expectativa e se é o seu principal objetivo pessoal pra temporada ganhar Libertadores. A torcida, a gente não tem palavras para descrever o que os caras fazem por nós. No 2023 os caras levantaram o time. E isso fez que todo mundo acredite de novo que São Paulo pode ser campeão. A Copa do Brasil foi um exemplo. A Supercopa outra vez foi outro exemplo. E a gente tem que seguir por o mesmo caminho porque vem por o caminho certo. Hoje não fizemos o melhor jogo, mas o resultado é o mais importante. Temos três pontos para seguir trabalhando. Agora estamos a um ponto do Flamengo. A um ponto do Flamengo, agora temos um jogo bem importante com o Inter, agora no Criciúma. E vem na seguidinha muito importante, em que em dez jogos a gente tem que tirar a maior quantidade de pontos. A outra pergunta? Libertadores, o sorteio. O sorteio amanhã vou ver. Tomara que a gente tenha sorte e, obviamente, é o principal objetivo de tudo. Quando eu vim no 2016, eu queria ser muito campeão. Eu acho que fiquei perto, mas agora tem um time muito mais qualificado em que, se todo mundo vai por o mesmo caminho, os 30, 35 jogadores que tem a plantilla, eu acho que pode dar certo e a gente pode ter esse trofeio tão sonhado.